Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje, trazendo aqui pra vocês um vídeo sobre listinhas, né? Eu vou fazer uma pequena lista hoje de 10 cenas de filmes que eu acho absurdamente icônicas. E eu já quero pedir desculpa se eu esquecer alguma cena icônica aí que você pensou, porque realmente, gente, aqui eu precisava escolher 10, né? Cenas que eu acho icônica, que eu acho bacana e que com certeza que são populares também, né? Eu considero que são populares. Mas eu não sei, né? Vai que vocês gostam tanto desse vídeo que eu tenho que fazer uma parte 2, mais cenas icônicas do cinema, né? Não sei, comenta aí embaixo se você curtir depois, né, ao final do vídeo, um vídeo como esse daqui. E eu queria pedir pra vocês também não se esquecerem de se inscrever no canal e deixar um like, porque isso me ajuda muito. Recentemente eu sofri um ataque de um hacker aí no YouTube, então eu perdi bastante o engajamento do canal. Então verifica se você, de fato, está inscrito aqui no canal, tá bom? Porque aí eu perdi bastante inscrito por conta disso aí. E essa é a forma que você tem aí de me ajudar com esse processo aí no canal. Você também pode dar uma olhadinha na assinatura de membros que está disponível aqui no canal. Tem vários benefícios novos e legais que você pode conhecer. É só você clicar no botão aí embaixo de torne-se membro que você consegue ver certinho o que tem em cada assinatura. Sem mais delongas, vamos começar aqui a falar de 10 cenas icônicas do cinema. E eu queria dizer que não está, tipo, do melhor pro pior, nem nada assim, sabe? São apenas 10 cenas que eu selecionei aqui. É, tá bom. Cara, quando eu comecei a escrever esse roteiro, eu pensei, olha, pense numa cena icônica do cinema agora, rápido. É óbvio que o filme Titanic foi o primeiro que me veio à cabeça. Pra quem não sabe, Titanic, né, não sei, pode ter pessoas que nunca viram Titanic na vida. Pelo amor de Deus, se você nunca viu Titanic, vá assistir Titanic, porque é um filme muito bom, é um filme muito clássico que merece a sua atenção. Mas Titanic retrata ali, né, meio que uma dramatização de um evento que foi real, que foi o naufrágio do RMS Titanic. Esse barco, basicamente, ele bateu num iceberg e afundou. E, assim, gente, isso não é spoiler, tá? Porque é a história. A história da nossa vida teve esse evento aí, então não é um spoiler de filme, não. No filme, a gente tem ali um casal principal, que é o Jack e a Rosie, que são protagonistas de uma das cenas mais icônicas aí do cinema, na qual a Rosie vai ali até a ponta do barco, digamos assim, porque eu não sei muitos termos náuticos, né, gente? Então tá ali, bem na pontinha do barco, e o Jack estica os braços dela ali pra ela ter uma infinidade de oceano, assim, na frente dela. É uma cena super romântica. E aí se tornou muito clássico porque a Rosie falou E aí essa cena ficou eternizada no cinema, né? Fizeram um pôster, fizeram um monte de coisa com essa cena, dela lá com os bracinhos esticados. E o Jack tá cantando uma música ali pra ela, né, que se chama Come Josephine. Uma música da época, né, de 1912 e tal, porque é quando acontece ali a história do Titanic. E com certeza essa foi uma das cenas mais icônicas ali da história do cinema, e tinha que estar nessa lista. Mudando totalmente de tom aqui de história, né, eu vou falar aqui de um filme de terror, que pra mim essa cena desse filme de terror é um marco clássico. É um negócio assim que tem gente que nunca nem viu o filme e sabe da cena que eu tô falando, sabe? Fala dessa cena, você mostra essa cena, a pessoa conhece por conta de coisa de cultura pop e tal, que seria uma cena do filme O Iluminado. O Iluminado, inclusive, é um livro do Stephen King que conta a história de um cara que vai ser zelador de um hotel, só que esse hotel tá meio que assim, assombrado, digamos. O zelador vai com toda a sua família ficar ali isolado durante todo o inverno, só tá eles no hotel, e aí começa a história a partir disso, né? É um terror psicológico. E aí você tem essa cena, né, que o hotel ele vai meio que tendo influências sobre o personagem Jack Torrance, que é ali o pai da família. E aí tem uma hora que ele fica tão influenciado que ele pega um machado e começa a ir atrás da família, porque ele quer matar todo mundo ali. E é nesse momento que você tem a cena clássica onde Jack Torrance quebra a porta, onde a esposa dele tá escondida ali, ele quebra com um machado, bota o rostinho ali no meio das madeiras e diz Cara, essa cena ficou tão popular que você tem várias pessoas assim na internet. Você tem até o ator David Harbour, que é o Hopper de Stranger Things. Ele se vestiu no Halloween de iluminado, sabe? No caso de Jack Torrance. Foi lá, refez a cena, um monte de coisa assim, porque todo mundo pira nessa cena. Todo mundo conhece a cara de doido lá que Jack Torrance fica no meio das portas. E às vezes nem viu o filme, né? Então com certeza essa cena é uma das cenas mais icônicas do cinema pra mim. Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. O terceiro filme dessa lista é de uma saga muito popular que assim que eu falar o nome da saga, vocês já sabem qual cena que eu vou colocar aqui. No caso, estou falando aqui de Star Wars. Mais especificamente no filme O Império Contra-Ataca. Nesse filme a gente tem uma cena muito icônica do vilão da história toda, né? Que é o Darth Vader. Ele está ali num duelo com o Luke Skywalker, que é o herói ali da história, né? A gente, todo mundo está torcendo pro Luke e tal. Só que a gente sabe que as questões de família do Luke é um pouquinho diferente, sabe? É um negócio assim que falta informação. Eis que durante toda essa cena aí, todo esse duelo épico, com a música lá em cima, e meu Deus, todo mundo preocupado, o Darth Vader olha pro Luke e diz I am your father. E cara, essa cena ficou assim, conhecidíssima. Foi satirizada diversas vezes. Até Toy Story satirizou essa cena uma vez. I am your father. E ela é muito conhecida porque ela foi um grande plot twist do cinema, assim, na época, né? Porque você tem o vilão e o herói que, na verdade, são parentes, mas eles, assim, o Luke não sabe que ele é parente. E aí você tem essa... Esse embate, né? Do herói pensar que, ó meu Deus, o meu pai, ele é uma pessoa que fez tanto mal pras pessoas, e se eu for assim também? E se eu for pro lado negro da força e tal? Tem todo esse embate do Luke, que é ainda mais intensificado quando o Darth Vader fala isso pra ele, que é verdade, né? O vilão não está mentindo. O Darth Vader realmente é o pai do Luke. O que deixa essa cena muito mais incrível. Mais uma vez, trocando um pouquinho de tom, né? Indo aqui pro quarto item da nossa lista. Vamos pra um filme da década de 60, que eu tenho certeza, assim, que todo mundo conhece esse som aqui, ó. Eu sei de muitas pessoas que já ouviram esse som em algum lugar. Ele também já foi satirizado diversas vezes. Tem uma cena muito icônica, inclusive, de Procurando Nemo, que usa esse som aí. Olá! O seu pai vai te ver agora. Tudo bem? A cena original é justamente do filme Psicose, de Alfred Hitchcock, em que ele retrata uma mulher que está ali tomando banho quando, de repente, surge um assassino abrindo a cortina, assim, e ele começa a descer as facas, assim, na direção da mulher. E tem esse efeito sonoro aí de fundo. E nesse filme tem um grande plot twist, né? Que eu nem vou comentar aqui, porque não faz parte dessa cena, né? Então não tem por que eu dar um spoiler de graça aqui pra vocês. Mas Psicose é um filme muito bacana, assim, é um filme que é classicão. E tem essa cena super interessante, que utilizaram o áudio. Eu acho que o áudio dessa cena é o mais impactante, assim, é o que mais chama a atenção das pessoas, que faz as pessoas reutilizarem, etc. Indo agora pro quinto item da nossa lista, chegou a hora de falar, é claro, de Steven Spielberg. Fica difícil você escolher, né, alguma obra do Spielberg que seja clássico do cinema, porque quase todas as obras dele são clássicos do cinema. Mas é que eu escolhi pra compor aqui o nosso quinto lugar, né, nessa lista. É claro que seria do filme ET, o extraterrestre. Inclusive, fãs de Stranger Things podem ver semelhanças nessa produção, já que Stranger Things se baseou muito em ET durante a produção da sua primeira temporada da série. No caso, a cena que eu vou estar falando aqui de ET é um momento em que todas as crianças ali estão fugindo das autoridades, junto com o ET. E o Elliot está ali com o ET na garupa da bicicleta, né? No caso, o Elliot é o protagonista do filme. E o ET faz as bicicletas voar e tem aquele enquadramento, assim, maravilhoso das bicicletas passando na frente da lua, com aquela música maravilhosa do John Williams também, que é super clássica, mas obviamente não podemos colocar no YouTube, porque senão somos tombados aqui. Mas essa cena de ET virou um marco do cinema também, porque além da fotografia ser maravilhosa, era uma sensação de liberdade, né? Porque nós todos que estamos assistindo o filme queremos proteger o ET das autoridades. E o ET também está contribuindo para que a gente queira isso e ajudando as crianças ao mesmo tempo. E aí ele faz as crianças voarem. É uma coisa muito maravilhosa, muito incrível. E com certeza tinha que estar aqui nessa lista. Em sexto lugar, eu vou colocar aqui uma cena clássica de uma animação. Para mim, essa é a cena mais clássica da história das animações. E também tinha que estar nessa lista geral aqui, que envolve todos os filmes, sabe? Seja animação ou não. É claro que eu estou falando aqui da animação O Rei Leão. Mais especificamente, eu vou estar me referindo a toda a sequência inicial de O Rei Leão, que é extremamente marcante, extremamente clássica. Mas aquele solzinho ressurgindo ali no pôr do sol, enquanto você escuta aqueles gritos, né? Eu acredito que essa cena se tornou tão clássica. Primeiro porque O Rei Leão virou um marco da Disney, né? Foi com certeza uma virada de chave muito grande para a Disney. E segundo porque é o início perfeito de uma representação que vai ter tão grandiosa ali em O Rei Leão, que é para você trazer a savana, né? Os animais. E, é claro, o ciclo da vida que é retratado ali durante todo o filme de O Rei Leão. Então, nos primeiros segundos, você já sabe do que o filme vai se retratar. Você já sabe do que ele vai falar mais ou menos ali, que é importante, que não é, para a história de O Rei Leão. E tudo começa com esse pôr do sol tão característico, que as pessoas veem o começo desse pôr do sol e já sabem o que vai vir. Então, com certeza, O Rei Leão tinha que estar nessa lista. A sétima cena mais clássica do cinema vem diretamente dos anos 90, num filme aí que é uma produção de ficção científica e veio a ficar muito popular, né? Tem muitas outras produções que começaram a flertar com a ideia que esse filme traz. Eu estou falando aqui do filme Matrix. Só de eu falar esse filme, talvez já tenha uma galera que saiba exatamente qual cena que eu vou falar. Uma das cenas mais marcantes do cinema, para mim, é a cena em que o protagonista, Neil, desvia de um monte de balas, sabe? A galera começa a atirar em direção ao Neil e ele está ali, desviando. Meu Deus, é uma cena tão fantástica. Só de pensar eu fico animado. Porque o cara se dobra todo para trás, para quem nunca viu a cena, está passando aí para vocês verem, é claro. E ele vai desviando das balas. E isso foi uma coisa muito impressionante para o pessoal da década de 90 assistir, gente. É um negócio que envelheceu bem, inclusive. É um efeito da hora que fizeram no filme. E que ninguém tinha feito tal efeito, assim, dessa forma antes, sabe? Só nesse filme que isso aconteceu. E aí você transforma, né? O Neil naquele personagem super da hora. É um personagem bonzão, né? Que você está torcendo por ele. E, pô, o cara desviou de um monte de bala, fazendo todo um negócio, assim, sabe? Que virou marcante pelo resto da cultura pop. Com certeza. Em oitavo lugar, eu vou de novo lá para um filme dos anos 60. Porque eu acredito que só o pôster desse filme já é uma coisa extremamente identificável, né? Um negócio que talvez o nome da música seja familiar também. Eu estou falando aqui do nome do filme e também da música que acontece essa cena. Cantando na chuva. Basicamente é uma cena em que o protagonista, ele tem um encontro que deu super certo ali. E ele fica tão feliz que ele não se importa com a chuva que está caindo ali no momento. Ele começa a andar todo bobo, sabe? Sorrindo, feliz que o encontro deu certo com a moça que ele gostava. E ele fica tão feliz que ele começa a cantar e dançar ali no meio da chuva. O ator ali responsável é o Gene Kelly. E ele foi um grande ator dos anos 60. Todo mundo ali ficou fascinado pelos trabalhos dele. E esse, eu acredito que seja um dos maiores trabalhos desse cara. Se não o maior, na minha opinião. Pra você ter ideia, se você for um dia lá no Hollywood Studios, em Orlando, você tem uma sessão só de cantando na chuva lá, de tão famoso que esse filme é. Com certeza, um filme incrível. Pro nono item dessa lista, eu vou trazer aqui um filme mais moderninho. Que eu tenho certeza que o pessoal, assim, que passou da minha geração, né? Que são mais novos que eu, vão saber que filme que é esse. Só por conta dos ícones que estão envolvidos nessa cena. Eu me refiro aqui ao filme Meninas Malvadas. E eu tenho certeza, novamente, que só de eu ter dito o nome desse filme, as pessoas já sabem a cena que eu vou selecionar. É claro que eu estou falando aqui da cena do show de talentos. Talentos, onde quatro meninas ali, né? Incluindo as protagonistas. Elas estão fazendo uma apresentação de Natal ali. Só que o rádio, ele dá um problema ali. Que uma das personagens chuta o rádio. O rádio para. E elas param ali no meio da apresentação. Mas aí, a personagem da Lindsay Lohan tem a incrível ideia de começar a cantar a música que elas estavam dançando. E todo mundo começa a cantar junto com elas, enquanto elas terminam ali a apresentação. Sério, gente. Essa cena, só de você ver o lookinho delas, assim, uma foto dessa cena, todo mundo já sabe o que acontece, sabe? Todo mundo já sabe exatamente qual filme que é. Então, com certeza, tinha que estar nessa lista aqui também. E o último filme, para encerrar as cenas icônicas do cinema que eu selecionei aqui, vem diretamente dos anos 80, num filme que atualmente existe uma série no mesmo universo desse filme, que tem muita gente que assiste. No caso, essa série, em questão, se chama Cobra Kai. E o filme, na qual essa cena icônica que eu vou falar agora tá pertencente ali, seria o filme Karate Kid. Com certeza, uma das cenas mais icônicas de Karate Kid é o momento da luta final, em que o Daniel-san, ele tá ali meio ferido. E ele nocauteia o inimigo só com um chute. É o famoso chute da garça. É assim que é chamado no filme. Essa cena virou muito icônica também, porque a gente sabe do esforço que o Daniel-san teve ali no meio do filme todo. A gente sabe que ele precisava ganhar aquela luta, tava torcendo. O público ficou ali sem esperança, porque ele tava machucado. Meu Deus, como é que ele vai vencer a luta só com o pé, um pé disponível ali? As mãos dele estavam na posezinha da garça, assim, sabe? Mas mesmo assim, ele consegue vencer a luta e isso iria marcar o cinema ali pra sempre. E com certeza, tornaria muito popular o ator Ralph Macchio. Mas então, galera, é isso. Esses foram os filmes que eu selecionei. Essas foram as 10 cenas mais icônicas pra mim. Se vocês quiserem parte 2, comentam aí embaixo, que aí eu ficarei muito feliz de trazer mais cenas icônicas do cinema pra vocês. E também escreve a sua cena mais icônica do cinema. Alguma dessas daqui que eu apresentei hoje, pra você, é bem icônica? Você conhecia todas essas cenas icônicas daqui? Comenta aí embaixo que eu vou querer saber tudo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho